No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestres não podem a glória ofuscar Do reino de gozo celeste, que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Os crente de todas as idades, a Deus é de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades, das glórias que larei de ver Ó que gozo voltei quando eu vi meu Senhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto